No caso, não tá merecendo ganhar, né? Fortaleza foi muito mais time que São Paulo, isso é uma vergonha. Isso é um dano de de um briga em campo. É um time horroroso, sem qualidade. Tá? Jogadores sem qualidade. Jogadores da base não tem qualidade. Esses estupícios que foram contratados ultimamente, não tem a mínima qualidade. Vai tomar no seu cú também, Paulo César. Vai se fuder. Se fuder, rapaz. Você foi isso, sempre é pintor, rapaz. Você é corintiano, pô. Vai se pra casa do caralho, rapaz. Não, vai se fuder, rapaz. Se é contra o São Paulo, eles marcam a cal também aí. Estão justificando essa merda, esse time de merda aí, não se esperebas aí, tá? A falta de qualidade. Fortaleza tá merecendo ganhar o jogo. Tá em ponto final. Só se eu te garante fosse do outro lado isso daí, né? Tava no cal. É um time fraco dentro de campo, fraco fora de campo, nos bastidores. É uma vergonha. E torcedores São Paulinhos, vocês... Nós precisamos rezar pra terça-feira voltar a Miranda, Rigoni, Luciano, que essa merda de time que entrou em campo aí, hoje, ó, esses jogadores sem qualidade aí, vai levar uma goleada no Racing lá. time sem qualidade, é uma vergonha, não tem uma porra. Não tem um bendito sem travante nesse time, rapaz.